Música Mas e se eu te diga que nosso sucesso pra mulherada Pode até falar que isso é amor Mas fala aqui pra mim quanto é que cê pagou Pra ela falar o que eu falava Cê tá pagando o que cê ouvia de graça Que decepção deve ter passado Deixou com outra com o horário contado Ela vai te amar Até quando cê puder pagar Ela vai te iludir Até a sua ficha cair Ela vai te amar Até quando cê puder pagar Ela vai te iludir Até a sua ficha cair Seu beijo eu não beijo mais Sua cama eu não deito mais Eu sinto muito mais, não sinto mais O seu beijo eu não beijo mais Sua cama eu não deito mais Eu sinto muito mais, não sinto mais E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu É o santo WS Safadão amplificado Chega pra cá Rodrigo Parão Faz e se é o Didi Knox Sucesso com a mulherada Sei como você pensa Esse sentimento Pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente Uma habilidade Não quer se enganar de novo Premente quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá contra o A de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Mas e se é o Didi Knox Sucesso com a mulherada Barão é safadão Barão é safadinha Rodrigo Barão, Felipe Barão Barão é barão Safadão é safadão Tem que respeitar, bebê Ele é ele, eu sou eu Que é isso Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança De você brigar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Sei que já vai passar Mas eu Sabi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso beber Tô precisando tanto Do seu amor Por que Você não larga tudo E corre pra mim Que dessa vez eu sei Que vamos ser felizes Me dê mais uma chance Pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Tentei se falar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, manda pra mim Mas e se antes de que nós Você assiste a mulherada Ouvi dizer Que sua boca Esqueceu Minha boca Esqueceu Esqueceu Minha boca Esqueceu Minha boca Esqueceu Minha boca Esqueceu Minha boca Mas e se antes de que nós Sucesso com a mulherada Cadê o amor? Cadê o amor? Se não vai me dar uma Outro Fica sofrer Não sou louco Mas e se antes de que nós Que o tempo fica molheirada Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Por que não tá dando pra mim? Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sem te satisfazer E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar um a outro Se não vai me dar um a outro Cadê o amor? Se não vai me dar um a outro Ficar sofrendo não sou o amor Cadê o amor? Se não vai me dar um a outro Ficar sofrendo não sou o amor Cadê o amor? Se não vai me dar um a outro Ficar sofrendo não sou o amor 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 O original O original Ficar sofrendo não sou o amor Ficar sofrendo não sou o amor Não me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas sem ter você Um pedaço bom de mim Mas e se eu te digo inox, sucesso com a mulherada Meu, meu, não diga adeus Que eu tenho tanto medo E ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Que eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar no seu olhar E pedir mais uma vez Mas e se eu te digo inox, sucesso com a mulherada Meu, meu, não diga adeus Que eu tenho tanto medo E ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só... Só... Mas é vaqueiro O... 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 E comentava pra pôr o fim nesse episódio Tive que ver com os meus próprios olhos Amiga ama mas não beija na boca Amiga abraça mas nunca sem roupa Toda noite na casa dela Mas que porra de amiga é essa? Amiga ama mas não beija na boca Amiga abraça mas nunca sem roupa Toda noite na casa dela Mas que porra de amiga é essa? Mas esse ante de equinox você é sua mulherada Sei que eu já desconfiava Toda foto que ela postava Você curtia e comentava Pra pôr o fim nesse episódio Tive que ver com os meus próprios olhos Amiga ama mas não beija na boca Amiga abraça mas nunca sem roupa Toda noite na casa dela Mas que porra de amiga é essa? Amiga ama mas não beija na boca Amiga abraça mas nunca sem roupa Toda noite na casa dela Mas que porra de amiga é essa? Mas que porra de amiga é essa? Sente falta mas não procura Diz que gosta mas não divulga Tem na mão mas não valoriza Não pede perdão E sempre fica adorada Reclamando de solidão Atitudes E alguém que não tem É o mesmo que implore A sua felicidade sempre esteve no meu bolso Sucesso Sucesso Mas e se eu te diga em 9 Por ser susto a mulherada Tem de falta mas não procura Diz que gosta mas não divulga Tem na mão mas não valoriza Não pede perdão E sempre pisa Agora Aí Reclamando de solidão Atitudes De alguém que não tem É o mesmo que implore Pra que muda Um agapá de um agapá de um velho É o mesmo que não tem Atitudes De alguém que não tem É o mesmo que implore Pra que muda Um agapá de um agapá de um velho É o mesmo que implore A sua felicidade sempre esteve no meu bolso Sucesso Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox E aí E aí